Música Música Quem quer dar pancadaria vai ver quem tem a razão Quem quer dar pancadaria vai ver quem tem a razão Cantar eu sinto um rapo, cantar com este rapaz Cantar desgarrado estou rato, cantar com este rapaz Só que não estava preparado, deixei o meu fato atrás Só que não estava lá preparado, deixei o meu fato atrás Também não estava preparado, não estava dessa maneira Também não estava preparado, não estava dessa maneira Não estava eu bem acostumado para cantar com o Silveira Não estava eu preparado para cantar com o pessoal da terceira E até escrava-se a linha para este povo cortês E até escrava-se a linha para este povo cortês Daqui nem cal, nem galinha, nunca ganhou-me um japonês Daqui nem cal, nem galinha, nunca ganhou-me um japonês Estava pato e faria, nem sei bem na economia Estava pato e faria, nem sei bem na economia Estava com o primeiro de julho, não deve ter qualquer linha Estava com o primeiro de julho, não deve ter qualquer linha A terceira traz jogadoria, mas também traz jogadorisco A terceira traz jogadoria, mas também traz jogadorisco Um cagado de Santa Maria e de São Miguel e Cristo Um cagado de Santa Maria, mas obrigado, Francisco Se eu venho de suas amigas, ou não me digas de separado Se eu venho de suas amigas, ou não me digas de separado Porque eles venham de cantigas, não venham para ver em fadas Porque eles venham para ouvir cantigas, e não para ver em fadas Oh joos que te quadram minha, não tivestes alegria Oh joos que te quadram minha, não tivestes alegria Fos para escorar uma galinha, foi à minha felicidade Fos para escorar uma galinha, foi à minha felicidade Eu não quero ser Noel, Silveira que vai dizer Eu não quero ser Ecoé, Silveira vai te dizer Minha esposa é de São Miguel, Ferreira eu te vou defender Minha esposa é de São Miguel, Ferreira eu te vou defender O canhar de Santa Maria, que canta na brincadeira Cagado na brincadeira, que canta na brincadeira Vai dar a pancadaria, nem São Miguel e da terceira Vai dar a pancadaria, nem São Miguel e da terceira O joos de Fernandes da carinha, mais bate chegando para lá Olha que a minha galinha, tem 40 anos de Canadá Olha que a minha galinha, tem 40 anos de Canadá Furet-la, não canta na água, não canta na água frere. Furet-la, não canta na água, não canta na água frere. Mas ele faz uma salada, não é unha como um touche de sangue. Mas ele faz uma salada, não é um touche de sangue. Oh Jorge, eu te embalo, vou seguir a minha linha. Oh Jorge, que eu te embalo, vou seguir a minha linha. Diz-me lá se tu és colo, pra galar aquela galinha. Diz-me lá se tu és colo, pra galar aquela galinha. Vocês não fazem conta, já arranjei uma receita. Vocês não fazem conta, já arranjei uma receita. Os pais que estão nessa puta, pra galar aquela boleta. Os pais que estão nessa puta, pra galar aquela boleta. Ferreira, escuta cá, és pequeno nas perguntas. Ferreira, escuta cá, és pequeno nas perguntas. Se empurrares tudo pra lá, tu casas e nunca mais te juntas. Se empurrares tudo pra lá, tu casas e nunca mais te juntas. Eu tento entrar e nas linhas, eu canto aqui para o povo. Eu tento entrar e nas linhas, eu canto aqui para o povo. No palco com tantas galinhas, onde é que vai nascer um ovo? No palco com tantas galinhas, onde é que vai nascer um ovo? Eu estou como um galo. De fogo como os portugueses, de fogo como um galo, de fogo como os portugueses, não deixas de fogo como um galo, deste gargalo, três vezes, não deixas de ir o galo, a galinha rei. Ao mar puxou-se a linha e a cantar continua, ao mar puxou-se a linha e a cantar continua, eu galo a minha galinha e a em novo galava tua, eu galo a minha galinha e a em novo galava tua. A primeira forma que lhes falem, não sei como é que o destino, da forma que a gente fala, não sei como é que o destino, mas sempre vai o galo, frango que a gente fala. Mas te livrar o que cala, frangas, galinhas e filha Hoje ao chumar continua, hoje vem a meca rainha Hoje ao chumar continua, hoje vem a meca rainha Não tens força para a rua, quanto mais para a minha Canta, 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 canta Vem reira com tanto quanto, não cantar o ave enxerrada Vem reira com tanto quanto, não cantar o ave enxerrada Com a rica desse tamanho, se dá um tanto da barbata Vem reira com tanto quanto, não cantar o ave enxerrada Vem reira com tanto, não cantar o ave enxerrada Mestico e me esforça, meto bastante pimenta. Jorge, vejo que não tens força, para aquela ferramenta. Galinha que seja bem galada, que goste da canteria. Galinha que seja bem galada, que goste da canteria. E para ficar bem preparada, tem que ir a Santa Maria. E para ficar bem arregalada, tem que ir a Santa Maria. A galinha bem galada, fica feliz na capoeira. A galinha bem galada, está feliz na capoeira. E vocês vão dar uma torada, à volta de Ina Paceira. E vocês para dar uma torada, à volta de Ina Paceira. E vocês vão dar uma torada, até a volta de Ina Paceira. E vocês vão dar uma torada, até a volta de Ina Paceira. E vocês vão dar uma torada, até a volta de Ina Paceira. E vocês vão dar uma torada, até a volta de Ina Paceira. E vocês vão dar uma torada, até a volta de Ina Paceira. E aí vocês vão dar uma torada, a casa de Ina Paceira. E aqui eles vão dar uma torada, e cantamos do Ina Paceira. E aí vocês vão andar torada, e se fiz na falta de Ina Paceira. A galinha nunca se atrasa, é dito a toda hora Galinha nunca se atrasa, é dito a toda hora Se não é galava em casa, é galava mais pra fora Se não é galava em casa, é galava mais pra fora Pra desgarrada me encosta, fico acertado a linha Pra desgarrada me encosta, fica a linha do alinha A galinha que eu mais gosto, é uma canja de galinha A canja que eu mais gosto, é uma canja de galinha Uma canja de galinha, pra mim é brincadeira Uma canja de galinha, pra mim é brincadeira O Ferreira não pode calar a galinha Não pode calar a galinha Ferreira É uma canja de galinha O Ferreira quer dentar a mão, não é amigo fiel Tinha que fazer um caixão, e mandar-te pra São Miguel Fazia-te logo um caixão, mandava-te pra São Miguel Se não é galinha Mas se não é tudo isto l tormento, é que saiba que isto é verdade As se não é tudo isto l ý Mas se não é tudo isto l pneumonia, é que saiba que isto é verdade A sofreria é grande tudo, e eu estava suba matado É só ter aquela mudança que está lá, se vai falar Desde as pontas até ao meio, vou manter a esperança Desde as pontas até ao meio, vou manter a esperança Obrigado a cantar-o, para juntar a moça dança 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 Eu vou partir a subir, olhando pra baima Eu vou partir a subir, olhando pra baima Desculpa, quero pedir, não quis ofender ninguém Desculpa, quero pedir, não quis ofender ninguém Obrigado a cantar-o, para juntar a moça dança Obrigado a cantar-o, para juntar a moça dança Eu vou-lhe só a divertir, ninguém quer ser a home Eu só vou a divertir, e quem faz aquilo que pode A mais não pode pedir, a mais não pode pedir E é aqui do meu espaço, para este povo é final Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Eu vou deixar uma maçã do tamanho de Portugal Obrigado. Obrigado.